Será realizado aqui em Lavras de 1º a 4º de março o primeiro festival de música alternativa. Para falar mais sobre esse assunto, que eu converso com o Geo, um dos organizadores. Geo, fala pra gente, o festival vai reunir vários estilos musicais, não é isso? Sim, a gente reuniu bandas de pop rock, de heavy metal, de música eletrônica e de hip hop. Como que surgiu a ideia de montar um evento reunindo vários estilos musicais? Não há muitas alternativas para que se possam curtir esses artistas aqui em Lavras. Então a gente decidiu fazer um festival exclusivamente com músicas próprias, são todas autorais, não tem nenhum cover. Para que a pessoa tenha oportunidade de conhecer esses artistas nesses estilos especificamente. O interessante é que o evento vai contar com artistas de Lavras, região e também de outros estados, não é isso? Sim, vão vir duas bandas de São Paulo, uma banda da capital, de Belo Horizonte e uma banda de São João do Rei. E Geo, o evento também tem o seu caráter beneficente, né? Sim, doaremos, não vamos cobrar ingresso, vai ser um quilo de alimento não perecível e vamos doar para a casa do vovô. Geo, é interessante que o evento reunirá também estandes durante os quatro dias, né? É, vão ser cinco estandes com workshops para instrumentos musicais, tatuadores, lojas de camisas de bandas de rock, banda pop, com gargantilhas, pulseiras, tudo relacionado à música alternativa. Então, quem gosta de música alternativa está convidado para participar do evento. Sim, uma ótima pedida, vamos chegar até lá porque precisamos apoiar a música lavrense, né? E esse tipo de, esse estilo de música que fica um pouco off, bem underground, vamos que seja um pouquinho mais visível, vamos dizer assim. Tá certo, obrigada Geo pela entrevista. Kellen Assis para o Universitário Notícias. Kellen Assis para o Universitário Notícias.